Fala torcedor ao viver de tudo bem? Retomamos as conversas, saiu agora, o Palmeiras recebeu uma novidade que deixou os torcedores e a diretoria otimistas para a contratação, mas antes se você é novo por aqui eu peço que já se inscreva no canal para não perder as últimas notícias do nosso Verdão e ser informado em primeira mão. O Palmeiras vive um bom momento no campeonato paulista o que agrada e ameniza um pouco a preocupação dos seus torcedores, mas se engana quem acha que os fãs do Verdão estão satisfeitos com a situação. Após perder jogadores importantes, Leila e companhia estão pressionados por reforços. Ciente de que existe essa enorme pressão, a alta cúpula do Palmeiras tem se movimentado e deu um passo importante nesta segunda-feira dia 6, para anunciar o primeiro reforço da temporada. Isso porque, de acordo com o jornalista Henrique Muzi, do Cana Bicagalo, Leila avançou por ala. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, após diversas recusas, o jornalista afirma que o Atlético Mineiro aceita ouvir o Palmeiras pela negociação de Allen e acredita que agora pode sair negócio entre as duas partes. Nos últimos dias, o diretor do Atlético, Rodrigo Caetano, ainda negava fortemente a possibilidade de o volante deixar Minas Gerais, mas a informação que saiu agora, contraria a sua fala. Está tudo em aberto. Houve uma consulta, não caminhou e retomamos. Não posso falar mais, por hora. Mas há possibilidade de negócio, disse o jornalista durante uma live do canal nesta segunda-feira dia 6. A novidade animou os torcedores, pois a chegada de Allen seria algo que realmente elevaria o nível da equipe. E aí, torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Allen vale toda essa novela, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.